Olá bom dia você que está vendo nosso vídeo aqui ó essa aqui é a nossa carga compacta né ele já foi feita para projetado né para 50 watts e suporta até 100 watts só que o problema é o aquecimento né mas ela suporta 100 watts ela vai aqui com o conector N ou N macho ou conector UHF 50 ohms até 2gb é ideal aqui para calibração de rádio amador rádio PX PY equipamento de estética né e a vantagem dela é que ela é compacta ela é do tamanho de um telefone aqui ó sem fio quase aqui menor que um telefone sem fio ultra compacta nacional desenvolvida aqui pela nossa engenharia aqui ó produto de alta qualidade tá lembrando aqui ó vai conector N de fábrica né mas pode ir com N macho ou UHF compacto robusto desenvolvido para nossa engenharia aqui com mais de 7 anos de mercado temos também cargas de 150 watts 250 watts 500 watts e com atenuador fixo ou amostra de sinal maior que 30 db um ótimo produto aí ó ideal para viagem né o compacto e robusto e muito obrigado aí para ver nossos vídeos um abraço aí até a próxima aí ó carga de RF compacta 50 ohms até 2gb ideal é para calibração de rádio amador PX PY sistemas celulares ou para equipamentos que usam combinadores também tá bom muito obrigado um abraço e até a próxima aí ó esquece aí de curtir nossos vídeos aí deixar seus comentários valeu aí ó ó O que é isso? 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 O que é isso?